Música Eu sou André Carvalho, tenho 37 anos, moro aqui em São Paulo, sou paulistana, moro nos jardins. Eu nasci na Moca, em São Paulo, um bairro italiano. Eu sou descendente de português. Então, quando eu tinha 12 anos, eu assisti a Madonna, adorei ela, adorei a voz, o físico dela, achei ela uma mulher que eu queria ser igual a ela. E só eu e minha irmã eram duas raquíticas, então a gente sempre apanhava das meninas, e as meninas sempre eram as gostosonas e a gente era as magricelas. Música Eu pensava em me dedicar ao esporte, porque eu apanhava na escola de criança, né? Eu falei assim, gente, eu quero ser igual a essa mulher, eu vou ser igual a ela de qualquer jeito. Comprei umas barras e fei na minha casa, aí eu fui atrás do preju. Música Com 12 anos, eu enchi o saco da minha mãe e eu entrei numa escola de natação. Eu falei, puta, legal. Comecei a desenvolver. Falei, tá vendo? Era uma questão de ter um professor bacana pra poder me ajudar. Eu e minha irmã ficava sempre de canto, então a gente não se esforçava porque não tinha ninguém ali pra dar uma força. É por isso que isso é fundamental. Um personal trainer, uma pessoa que incentiva, é fundamental na vida de qualquer pessoa. Música Hoje em dia não, porque você vê na televisão um monte de mulher que sai da escola de samba, Todas praticamente fazem musculação. A Débora Seco mesmo na novela, ela tá forte. Mas quando eu comecei tinha muito preconceito. As pessoas achavam que eu ia ficar masculina. E na época não tinha tanto isso como a mídia põe musculação. Música Bom, eu comecei a me interessar pelo fisiculturismo Quando eu comecei a assistir. Eu fui em campeonato com os amigos e comecei a assistir. Eu falei, gente, eu tenho um corpo melhor do que aquela mulher que tá no palco. E logo no ano seguinte, eu fui a competir e ganhei. Música É totalmente impossível viver de fisiculturismo porque aqui no Brasil é um esporte amador. E são pouquíssimos atletas que conseguiram se profissionalizar. Música Eu sou casada com um homem culturista também. E muitas vezes quando a gente sai num shopping em São Paulo, Algumas pessoas sedentárias dão risada da gente e falam, olha que horror. E quando eu fui nos Estados Unidos, agora que a gente acabou de voltar, não. As pessoas paravam a gente na rua pra perguntar aonde a gente trabalhava. Música Quando eu vou me preparar pra uma competição, eu faço de 12 a 15 semanas de dieta sem furar nada. São alguns alimentos restritos. Peito de frango, clara de ovo, peixe branco, batata doce inglesa e verdura a vontes. Eu não vejo como vaidade. É uma consequência. Ter um corpo, eu acho que é uma consequência e não uma vaidade. Música Pra ser sincera, tem pessoas que piram. Tem pessoas que piram e extrapolam. Extrapolam quando acham que fisiculturismo é tudo na vida. Trabalham em função disso, gastam todo o dinheiro em função disso e não vai pra lugar nenhum. Música Enquanto eu não conseguir o campeonato que o Arnold conseguiu, o Olimpia, eu não vou desistir. Música O meu ídolo também é o Arnold e meu nome tá no mesmo hall da fama que o dele. São pouquíssimos atletas que conseguiram isso. Então, pra mim é uma grande satisfação. Falei saber que meu esforço valeu a pena. Quem sabe eu não consigo ser governadora. Quem sabe, né? Música Música